Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa, mais um episódio do nosso programa A Melhor Família do Mundo. Não sei se vai ter alguém aí agora online, se vai ter alguém agora atento aí ao programa, porque a gente atrasou. Inclusive, teve um aviso aí que não ia ter programa hoje, então por isso que o tópico, o título do nosso programa é O Programa Cancelado. Mas aí eu voltei aqui, ressurgi das cinzas e estou de volta aqui para pelo menos bater um papo com quem estiver ao vivo e quem estiver online. Então, como talvez algumas pessoas já tenham dispersado, já tenham voltado para o trabalho, já tenham desligado aqui, saído da internet, porque foi tudo que o programa hoje não ia para o ar. Eu atrasei 25 minutos, teve um contato verdadeiro aqui no consultório, sabe o que é? Vida de médico. Então, não deu para terminar antes aqui a coisa, mas graças a Deus está tudo bem com o paciente, está tudo certinho. Então, fiquem calmos aí, fiquem tranquilos que a coisa vai funcionar. Então, eu queria fazer uma coisa diferente. Vão escrevendo as dúvidas aí que eu vou conversando com vocês, né? Se vocês quiserem ligar, também a gente vai se falando agora já, tá? Porque quando eu passar o conteúdo de hoje, hoje eu ia terminar o assunto da mentira no programa número 23. Mas como já algumas pessoas já podem ter dispersado e tal, não queria continuar com o assunto de ontem, amanhã a gente volta a falar do assunto da mentira. Que tem mais duas coisinhas ali que eu queria falar com vocês, né? Que às vezes as crianças mentem também por vaidade e às vezes as crianças mentem para encobrir mentiras anteriores, tá? Mas aí a gente fala sobre isso amanhã. Beleza, pessoal? Então, o pessoal está online aí, está entrando comigo. Ótimo. Então, o Gisela Lamarca está aí, está o próprio Mário. E aí, Mário, tudo bem? Michelle Mendes está também, Tatiana Ribeiro. Ótimo. Então, olha só, anota meu número aí, se vocês quiserem me ligar agora, vai ser ótimo. A gente já bate um papo aqui, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Então, 21-99-388-9218. Beleza, pessoal? Vai convidando os outros aí para assistir o programa, avisa que vai ter programa hoje. Vai ser um pouquinho diferente, vai ser de outro modo, tá? Mas a gente já bate um papo aqui hoje, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem escrever aí, tá? Olha só, aqui. Keninha Gomes fala o seguinte. Como eu faço quando uma criança de 7 anos começa a falar que não gosta da mãe porque a mãe a corrige? Boa, Keninha. Ótima, ótima. Essa pergunta é boa para exercitar uma coisa, tá, Keninha? Essa pergunta é boa porque dá chance de a gente falar sobre um exercício importante da autoridade paterna. Que é o seguinte. Vamos lá. Se porventura uma criança começa a falar isso para a gente, Ah, mas eu não gosto de você, etc, etc. Tem uma única resposta que a gente pode dar para essa criança para poder colocá-la no eixo. Porque aqui o importante é o seguinte, né? A gente colocar a criança no eixo para que ela não comece, enfim, a se acostumar com essa ideia. A questão é a seguinte. A gente tem que posicionar a criança desse modo. O modo é o seguinte. A gente vai... A primeira coisa que a gente tem que tomar a cabeça é o seguinte. A gente vai amar essa criatura, a gente vai amar essa criança. A gente vai continuar sendo mãe, sendo pai dela, independente do que ela ache. Depois da opinião dela, a gente vai continuar ali na nossa função de pai, tá? E na nossa função de mãe. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Então, quando uma criança fala que não gosta da gente, a gente realmente tem que ter uma coisa na cabeça. Que é o seguinte. Poxa, que pena, né? Que ela não gosta de mim, né? Ainda que fosse verdade. Mas, em geral, quando uma criança de sete anos fala que não gosta da gente, ela não está querendo dizer que realmente não gosta da gente. Ela está querendo nos provocar. Ela está querendo que a gente pare, né? De corrigir, que a gente pare de cobrar, que a gente pare de exigir, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente não pode parar de cobrar, não pode parar de corrigir, a gente não pode parar de educar essa criança, o que a gente pode responder para esse filho nosso, né? Primeira coisa, a gente não dizer assim. Ah, mas como você não gosta de mim? Que absurdo, né? A gente não fala essas coisas. Então, não fala isso, garoto. Eu sou sua mãe. Não fala isso, né? A coisa que a gente pode falar que muda, né? Muda, inclusive, a visão da criança sobre a gente. É o seguinte. Poxa, que pena. Eu te amo e vou te amar para sempre. E não dá mais ouvidos, né? Eu não gosto de você. Eu falo assim, nossa, que pena que você não gosta de mim. Eu te amo e vou te amar para sempre. Faz o que eu estou pedindo para você fazer. Isso quebra a criança. Aqui, a gente exercita aquilo que eu estava querendo dizer no início. A gente exercita uma coisa, né? A gente exercita o nosso posicionamento. A gente se posiciona definitivamente no lugar que nos cabe nessa relação, que é o lugar de autoridade. Que é o lugar de autoridade paterna, autoridade materna. Então, a gente não entra na discussão da criança. A gente não entra nesse ritmo de cobrança da criança. A gente não entra nessa infantilidade. Ah, eu não gosto de você. É o famoso bobo, chato e feio, né? Ah, mas é bobo, chato e feio. Olha, se a gente começa, se a gente se afeta mesmo, né? Porque uma criança, um filho nosso disse que não gosta da gente com sete anos. Sem a gente ter feito nada. A gente só está fazendo o bem para ele, né? A gente dá comida para ele. A gente gasta todo o nosso dinheiro com ele. A gente se preocupa com ele. Não é isso? Ele não gosta da gente. Bem, azar o dele. Eu gosto, eu amo e vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui, né? Incondicionalmente. Essa é uma coisa importante para a gente ter na nossa cabeça. É diferente, né? Quando esse papo entra a partir do adolescente ou já do filho adulto. Aí é outra história, né? Quer dizer, o adolescente está dizendo que não gosta da gente por outro motivo. O adulto está dizendo que não gosta da gente por outro motivo. Agora, a criança simplesmente está incomodada com a cobrança. Ela está incomodada com o motivo pelo qual a gente está ali tentando exigir dela, tá? Então, essa que é a ideia. Fica tranquilo, tá? Fica tranquila. Fala isso. Quebra a criança, né? Não entra no ritmo dela. Então, você fala assim, ah, nossa, poxa, que azar que você não está gostando de mim. Eu te amo. Eu vou te amar para sempre. Essa é a resposta. Você vai ver que ele para de falar, né? Parece um passo de mágica. Ele vai falar uma vez e na segunda já não fala mais. Ele se sente constrangido. Ele vê o teu amor ali derramando. Ele vê o teu amor incondicional. E no final das coisas ele vai notando que é descabido ele falar isso, tá bom? Então, essa aqui é a ideia por trás dessa história, quando o filho fala esse tipo de coisa, tá bom? É a gente não entrar no ritmo dele. Alguém está ligando aqui? Deixa eu atender. Alô? Alô? Ó, doutor Éclo? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Hugo de Brasília? E aí, Hugo? Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Uma pergunta. Minha filha, ela começou a copiar o comportamento adversivo de um coleguinha que ela brinca aqui embaixo do prédio. Claro. E eu consegui notar isso aí ontem, quando eu estava com ela. E eu e a uma mulher, ela estávamos conversando hoje sobre se o correto seria afastar ela dessa coleguinha ou se eu teria alguma forma de tratar em teatro. Que idade ela tem, Hugo? Dois anos. Dois aninhos. Tá, tá bom. Então, olha só. Vocês chegaram a alguma conclusão? Qual foi a ideia de vocês sobre a história? Não, ainda nenhuma. Por acaso, agora, na hora da aula, tem 10 minutos. Tá bom. Baca, ótimo. Então, já pegou o assunto quentinho aí. Então, Hugo, é o seguinte. Dois aninhos, tá? Dois aninhos, a criança tem uma baixíssima capacidade de intelecção, de abstração. Ela não consegue ainda entender exatamente o conceito da agressividade, tá? O que a gente pode fazer nesse caso? Ok. É um amiguinho imprescindível? Por exemplo, um primo? Não é o caso. Acho que é uma criança que ela tem um contato eventual, né? É fortuito e talvez é pouco importante, por assim dizer, né? Então, nesse caso, se a gente puder afastar, é o melhor, tá? Porque a gente não vai, enfim, não ganha nada com aquele convívio, não é isso? Não é necessário, não ganha nada, etc. Então, a gente afasta, tá? Calma aí. Não estou dizendo que é para você fazer isso. A gente só está pensando junto aqui para a gente poder traçar a estratégia. Se é uma criança mais velha, né? Com 4, 5, 6 aninhos, tá? A gente já pode conversar, ok? Talvez o ideal não seja conversar no evento, né? Então, imagina só. Está lá no parquinho, está lá embaixo. O teu filho começa a copiar o comportamento agressivo. O teu filho de 5 anos começa a copiar o comportamento agressivo e de uma outra criança de 5 anos. O que a gente faz? A gente ali afasta e sobe com ele. No dia seguinte, no café da manhã, como quem não quer nada, a gente fala sobre como é bom estar calmo, sobre como é bom estar obediente, sobre como, né? Olha só, não é ruim quando a gente está brigando, como é que as pessoas se afastam da gente? Então, a gente dá uma formação para a criança, beleza? Fora do momento de crise. Isso que é o ideal em criancinhas mais velhas. Com criancinhas mais novinhas, em geral, o que a gente faz é com tensão na hora, tá, Hugo? Então, assim, dificilmente você vai conseguir explicar para a tua filha que não convém ela ser agressiva. Ela está realmente só imitando a criança, tá? Ela não está intelectualizando a coisa, né? Então, o que a gente faz? Gente só iguais. Ah, é. Exatamente. É uma imitação pura e simples. Então, o que criança de 2 anos faz? 2 anos é mais oportuno de imitação, né? Eu tenho um moleque de 2 aninhos também. É isso. Ele imita todos os irmãos, né? Ele tem 3 irmãos mais velhos. Então, ele fica imitando, 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 imitando. Como imita irmão, é fácil. A gente vai e educa o irmão mais velho para o irmão mais velho se comportar bem. Aí, o mais novo vai acabar se comportando bem por imitação. Mas, nesse caso, é uma criança da rua. Não é uma criança do parquinho que tua filhinha está imitando. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, pega no colo, contém e muda de atividade. Entendeu, Hugo? Infelizmente, não tem outra estratégia aí que possa ser feita, tá? Com 2 aninhos, beleza? Tá, ótimo. Eu te agradeço. Tá bom? Boa, Hugo. Obrigado pela participação aí. Fica com Deus. Abraço, cara. Até logo. Valeu. Boas. Se quiser continuar ligando, estamos aí. Vamos lá. Então, o Luciene Gonçalves aqui vai fazer uma pergunta. Eu gostaria de ajudar o meu filho com a dificuldade de fazer atividades que não domina ou não sabe. Gente, algum amigo que domina, exemplo. Ele até chora. Ele tem 8 anos. Normalmente, ele mente dizendo que não gosta de tal atividade. O que fazer? Bacana, Luciene. Mais cedo aqui, alguém estava falando exatamente sobre... É uma dúvida parecida com a tua aqui. O que a gente faz com uma criança que não tem uma certa habilidade de jogo, de futebol, etc, etc, e precisa ser confrontada. O que a gente precisa fazer, Luciene? Depende da personalidade, depende do temperamento da criança. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça também. Conhecer o temperamento aqui é fundamental. Então, lembrando até que vai ter a aula do dia 18. Dia 18 vai ter o aulão aí sobre temperamento. Já tem o link que vocês já vão poder se inscrever. A gente vai deixar aqui em algum lugar daqui a pouco que vocês se inscreverem no aulão de temperamento. Depois eu vou dar o curso. Que aí, nessa aula, eu vou abrir a inscrição para o meu curso sobre temperamentos. Acho que vai ser muito bom para vocês aí. Então, fiquem atentos, tá? Só que tem que saber o temperamento da criança é a primeira coisa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso não ficaria muito difícil. A gente precisaria gastar todo o programa, vários programas, para falar sobre esse assunto. Mas o que é dica básica aqui para essa coisa? O que a gente tem que fazer, Luciane? A gente tem que ser muito parceiro do nosso filho aqui. Ele tem oito anos. Então, com oito anos, ele já tem capacidade de abstração. Ele já tem capacidade de conceitualização. Ele já consegue entender um monte de coisa já, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem que ser parceiro, tem que ser amigo da criança. Em que sentido? Primeiro, não expor o nosso filho. Então, vamos lá. A gente já entendeu que ele tem ali a dificuldade dele com ping-pongue. Que ele se sente humilhado, que ele se sente mal, porque ele não sabe jogar ping-pongue. Ou ainda não sabe nadar, não sabe entrar na piscina. E tem um monte de crianças, às vezes até mais novas, desempenhando aquilo melhor do que ele. Então, a gente não vai. Mas por que o fulano? Ô, Antônio, vai lá jogar. Deixa de ser bobo. Está todo mundo jogando. Porque você está aqui com um bobo aqui na saia da tua mãe. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque só reforça aquela baixa autoestima dele. Ele já não domina mesmo a técnica. Ele não sabe fazer a coisa. Ele se sente um bobo. Porque tem, às vezes, criança mais novinha aqui, ele sabendo fazer a coisa. Então, a gente não vai fazer isso. Eu tenho um filho ali que está passando por uma situação muito parecida com essa, numa coisa até trivial. Mas ele não sabe fazer porque, enfim, a gente acabou não dando para ensinar como faz, etc. Então, ele não sabe fazer isso. Então, ele se sente deslocado mesmo. O que a gente faz com essa criança? A gente, na moita, a gente escondido, entre aspas. A gente, só nós dois, a gente pega e o treina naquilo. Então, a gente vai ajudar o nosso filho porque a gente é parceiro dele. A gente não quer expô-lo. A gente não quer soltar ali com os leões. Essa não é a ideia. A gente quer treinar para que ele domine minimamente a coisa. Então, assim, ele não precisa virar um mestre do xadrez, um mestre do ping-pong, um mestre da natação. Não é nada disso. A gente dá para ele aqueles conteúdos básicos da atividade, aqueles conteúdos básicos. Como é que se segura uma maquete de ping-pong? Quais são as regras? Qual o movimento adequado para fazer? E depois que ele tem o mínimo domínio da técnica, a gente, aí sim, a gente tem que ir lá e estimulá-lo a ganhar coragem para enfrentar os desafios. Tá bom? Essa aqui é uma ideia boa que a gente pode ter para a criança. Então, depois é uma outra coisa que não dá para falar aqui direito. Mas todo mundo tem na cabeça aquela ideia, né? Vê se não tem isso na cabeça aqui. É uma frase que a gente ouviu isso mil vezes. Que o importante não é ganhar. O importante é competir. A gente não ouve isso sempre. Isso depende da criança. Depende da personalidade da pessoa. Para algumas pessoas, o importante não é competir. O importante é ganhar. E a gente tem que entender e valorizar isso. Algumas pessoas, por personalidade, ou às vezes por criação, mas em geral pelo temperamento delas, elas têm uma tendência ao êxito. Elas têm uma tendência ao valor dela, a que o valor dela seja de fato o pódio. A gente tem que ir lá, valorizar isso e não amputar essa coisa. A gente tem que de fato... Olha só, tem crianças que têm o espírito competitivo e nada. Crianças que têm o temperamento competitivo. Que querem competir, querem vencer. Porque a gente não tem o direito de amputar esse drive, de amputar essa energia da criança. A gente tem que ir lá e treinar. Olha, uma criança que pode dar, que pode entregar. Uma criança que pode de fato se desenvolver. Uma criança que de fato pode se tornar um grande campeão de alguma atividade. O que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e dar os recursos para que ela possa de fato sempre vencer. Isso pode ser politicamente incorreto? Não ligo, porque é assim que funciona. Algumas crianças têm de fato aquele índice da vitória. Se a gente faz uma certa habilidade, a gente vai lá e faz. 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 Isso vai fazer muito bem para ela. Algumas crianças, dependendo do temperamento da criança, a gente começa a tirar esse drive dela. Não. Você não tem que ir lá para ganhar. Você tem que ir lá só para competir. A criança fica apática. Porque você não valoriza o que de fato é importante para ela. Isso aqui é uma arte. E uma outra coisa descolocada disso é fazer com que a criança aceite a frustração e a derrota. Algumas crianças, em algumas crianças, a gente vai trabalhar a ideia de que não se vence sempre. Em outras crianças, a gente tem que trabalhar o seguinte. O que você fez de errado para não ter ganhado? Entendeu? Isso também soa politicamente incorreto. Mas é assim que funciona. Por isso que às vezes a gente não consegue lidar com derrota de criança. Porque a gente vai querer usar a mesma receita para todas as crianças. A gente sabe que quem tem mais de um filho ou quem cuida de muitas crianças, quem de fato está ali tomando conta de criança ou pelo trabalho ou pela função da vida, sabe disso. Algumas crianças, não adianta. A gente tem que motivar a criança sempre ao êxito e à vitória. E ela fica bem com aquilo. Isso não cai como um peso para ela. Para outras crianças, vai cair como um peso terrível, um peso tremendo. A criança não quer competir. A criança quer participar da atividade. Outras crianças querem competir, querem vencer, querem um pódio. Não tem problema nenhum. Isso depende do temperamento da criança. Essa é a ideia que a gente tem que ter um pouquinho na nossa cabeça. Então você tem que pegar e analisar e olhar como é que é esse teu filho. Ele está ficando incomodado. Ele está se recuando. Está se reagindo. Está ficando recluso. Por quê? Ele tem um temperamento de vitória. A gente não está dando para ele os elementos para que ele possa conquistar essa vitória. Ou ele não tem um temperamento de vitória. Ele tem um temperamento de participar da comunidade. A gente está ali querendo que ele sempre vença. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Independente da resposta, independente dessa pergunta ou não, a gente tem que ir lá e ajudá-lo a conquistar, foi o que você falou, a conquistar, a dominar as técnicas básicas da atividade. Do futebol, do ping-pong. Ok? Então, por exemplo, futebol. Você pode ficar treinando com você ou teu marido, ou um primo, ou um irmão mais velho. Vai ficar treinando com ele. Passe, toque de bola. Ele vai se habituar com a técnica do esporte e vai ficar mais apto a ir lá e no dia que tiver que jogar com os outros amiguinhos, a ir lá e jogar com os outros amiguinhos. Tá bom? Ping-pong. A mesma coisa. O que não vale a pena é a gente tirar a criança das atividades porque ela fica ou frustrada, ou chora, etc, etc. A gente tem que ir lá e ajudá-lo a competir. Ajudá-lo a participar da atividade. Seja para competir, seja para conviver com os demais. O que não vale é a gente botar a mesma receita, a mesma forma de bolo para todo mundo. Beleza? Acho que deu para entender aqui o que eu estou dizendo, né? Então, ótimo. Vandina perguntando se está atrasada. Não, eu estava atrasado, Vandina. Teve uma situação de crise aqui no consultório. Acontece, né? Médico. E aí eu entrei mais tarde, mas estamos juntos aqui. Como eu disse, eu não vou terminar o conteúdo que eu comecei ontem porque eu não quero penalizar as pessoas que não estão na agenda para estar com a gente e acabaram não podendo porque, enfim, eu me atrasei. Então, hoje a gente vai ficar aqui respondendo perguntas, interagindo um pouco. Beleza? Ótimo. Então, vamos ver o que a Luciana Brandão de Almeida está perguntando aqui. Minha filha de 3 anos e 11 meses diz que vai embora daqui de casa. Toda vez que ela recebe um não. Como quebrar este comportamento dela, Luciana? Luciana, eu não vou recomendar o que a minha mãe fez comigo quando eu disse isso, ok? Eu vou te contar a história. Uma vez eu tinha 4 anos e eu falei a mesma coisa. Ah, então eu vou embora daqui. Sabe o que a minha mãe fez? Ela me botou, de fato, no corredor e fechou a porta. Eu lembro da situação. Eu falei, não é possível. Eu fiquei em pânico, ali paralisado, né? Aí toquei a campainha e pedi desculpa e voltei. Ok. Não faça isso com a tua filha, beleza? Foi o que a minha mãe fez comigo. Por acaso, funcionou. Porque eu também tenho um temperamento específico, tá? Mas não estou dizendo que essa é a melhor solução, tá bom, Luciana? Não faça isso. Ela tem 3 anos e 11 meses, a tua filha. Ela tem quase 4 meses. Esse também, a gente não vai... Essa é como lá a dúvida anterior, né? Dizendo que não... Voltei aqui, tá? Travada, mas voltou. Que a criancinha diz que não... É como a dúvida anterior. Que a criancinha diz que não gosta da mãe e fala isso. Ok? Então, o que você vai fazer, Luciana? Você não desce para o nível dela. Ok? Você não vai descer para o nível dela. Mas por que? Não vai embora. Fica aqui comigo. Não faça isso, né? Você simplesmente... Dá o pomando. Você jamais vem embora dessa casa... Você jamais vem embora daqui porque a sua casa é a mamãe te ama. Beleza? Isso quebra o padrão de comportamento infantil. Isso quebra o padrão de comportamento. Porque você não entra no jogo da criança. Isso aqui é o fundamental que a gente tem que ter na cabeça de pai e mãe, né? Jamais entrar no comportamento infantil. A gente não pode ser uma criança a mais... Está aqui mais velha e mais articulada e mais elaborada discutindo com a criança. Então, assim... A gente não entra em debate com criança. Isso é uma coisa. Em geral, as discussões com criança não são discussões lógicas, tá? Não tenhamos medo disso. Imagina só que a gente está numa empresa. A gente tem uma disputa, tem uma discussão qualquer. Vai aprofundar um orçamento ali para aquela conta, etc, etc. A gente não tem outra solução a não ser argumentar com o nosso colega, argumentar com o nosso chefe e argumentar com o nosso subordinado, né? É assim que a gente faz. Empresa é assim que faz. Na vida adulta, é assim que a gente faz. O que a gente usa? A gente usa o raciocínio lógico. A gente usa o melhor da nossa argumentação, tá? E é o que funciona para conversa com o adulto. Para criança, só funciona argumento de autoridade. E é assim que a gente ajuda melhor a criança a crescer, tá? Então, o que é argumento de autoridade? É assim... Você dá uma explicação breve e você vai sempre assim... É assim porque eu te amo e eu sou seu pai, tá? Isso não é um problema para a educação infantil. Em geral, é assim que as crianças ficam calmas e depois mais aptas a poder te obedecer, tá bom? Então, nesse caso em concreto aqui, é assim que a gente responde. Você jamais vai embora dessa casa porque a mãe te ama. E eu nunca vou deixar você sair daqui. Faz isso aqui que eu estou te pedindo, tá? Então, fica calmo. Beleza? Então, assim, é não ter medo. Aqui é uma coisa de mudança de mentalidade também. É não ter medo de usar o argumento de autoridade com criança. Não é virar um tirano impositor. Não é isso que eu estou dizendo. Até pelo discurso, você já vê que não é assim que eu estou dizendo. É assim porque você mora embaixo do meu teto e vai ser assim para sempre. Não é esse argumento de autoridade. É o argumento de autoridade do carinho, do amor. É autoridade benévola. É autoridade benevolente. Quando a gente dá uma ordem benévola, uma ordem pelo amor, entende? A criança, ela tende a reconhecer a nossa autoridade imediatamente e para o comportamento dela de desafio, comportamento opositor. Tá bom, Luciana? Então, três anos e onze meses, ela está começando a aprender, ela está começando a elaborar os elementos da fala. Ela vai começar a aprender, ela começa a entender que existe uma confrontação, existe um confronto possível com os elementos da fala. E ela quer utilizar isso. Ela está vendo onde dói mais. Não é que ela está vendo, mas é o que acaba acontecendo. Onde o teu calo aperta é onde ela vai lá clicar. Entendeu? Então, a gente pega a calma, a gente baixa o nível, a gente não entra na discussão infantil com a criança, ok? A gente usa o argumento de autoridade. Isso quebra o comportamento. Então, Keninha Gomes agradecendo aqui a outra resposta. Beleza? Pessoal, é isso. Então, já batemos aqui os 20 minutos regulamentares. Vocês me desculpem aí pelo atraso, mas realmente não tinham o que fazer, tá bom? Então, entramos aqui. Hoje foi mais dinâmico, mais interativo aqui. Agradeço a audiência de todo mundo. Agradeço a participação. Fiquem atentos. Só falo de novo, estou falando de novo, não é para ser chato, mas é porque tem gente que só entrou agora nessa parte da aula, né? Então, lembrando do aulão ao vivo do dia 18 de janeiro. Estou falando isso que eu acho que vai ser bacana mesmo. Acho que vocês vão gostar, tá? Sobre temperamentos, beleza? O link já vai ser disponibilizado aqui. Vocês vão ter que clicar no link, se inscrever para poder receber aí a confirmação... Do aulão, para estarem presentes. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Voltamos amanhã, 12h50, tá bom? Nesse mesmo canal aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.